Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Open Fine Bradesco. O Bradesco está atirando aí em cima do Santander, viu? Dá uma olhadinha nisso. Open Fine Bradesco aumente suas chances de ter um cartão com condições ainda melhores. Vamos entender isso? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Bradesco está disparando aí mensagens para seus clientes com as seguintes informações. Veja, Open Fine Bradesco aumente suas chances de ter um cartão com condições ainda melhores. Sabia que compartilhar seus dados do Santander com Open Fine Bradesco... Como é que é Bradesco? Vamos dar uma lidinha novamente. Sabia que compartilhar seus dados do Santander... É isso mesmo que você ouviu. Sabia que compartilhar seus dados do Santander com o Open Fine Bradesco... Você aumenta suas chances de ter um cartão de crédito do Bradesco? Cara, eu nunca tinha visto isso. É a primeira vez que eu vejo um banco... O Bradesco dando um tiro aí junto ao Santander para poder ganhar esse mercado aí. Com certeza, o Santander mira no Bradesco devido à política de crédito do Bradesco ser diferente do Santander. Então, com o Open Fine, você abrindo as portas do Santander para o Bradesco... O Bradesco terá mais informações dos seus clientes que estão migrando para o Santander. Uma porquê? A quantidade de clientes que estão no Select... Realmente usufruindo os benefícios no Van Gogh... E ainda mais que o Santander abriu as portas para todos os clientes virarem Select... E dar aí o upgrade aos cartões e linha de crédito... Com certeza o Bradesco sentiu. E aí eles querem saber como é que está o seu comportamento no segmento. Interessante. Quem sabe o Bradesco não abre as portas do Prime também para todos os clientes, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Sabia que compartilhar seus dados do Santander com o Open Fine Bradesco... Te leva além da organização financeira? Sim! Com ele você aumenta a sua chance de ter um cartão de crédito com mais limites e melhores condições. E não para por aí. Com o cartão Bradesco você pode ter acesso a... Uma carteira digital para simplificar o seu dia a dia... Descontos em cinemas, shows, restaurantes e outros benefícios incríveis. Cashback. Sim, dinheiro de volta. Legal, não é? O Open Fine, além disso, pode oferecer ofertas personalizadas para seu perfil e muitos outros benefícios. Faça seu cadastro e aproveite. É simples e gratuito. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente. O Bradesco pedindo para seus clientes liberarem os acessos do Santander para eles. Logicamente, eles estão ali querendo saber as informações que você tem lá com o banco. Por exemplo, movimentação bancária, investimentos, financiamentos, crédito contratado. Qual é o tipo de cartão que você tem com o banco? Se é um SX, Gold, se é um Mundo Gold, se é um Elite, Platino, se é um Visa Infinite, se é um Mastercard Black, se é um America Express Gold, The Platino Car. Ou seja, o Bradesco terá as informações de como você se comporta com esse banco chamado Santander. E com isso, ele quer trazer você para ele realmente e a finco de manter um relacionamento mais estreito com você. Ou seja, o banco sabe tudo sobre você do outro banco e te oferece outros benefícios e produtos também para você se manter ao Bradesco. Não é de hoje que o Bradesco vem tendo problemas com atendimento ruim e produtos ofertados para os seus clientes, aqueles produtos que realmente são vantajosos para quem? Para o Bradesco, para o banco. E o cliente acaba fazendo títulos de cartagiação, consórcio, seguros, financiamentos, é baseado ali naquela procura do cliente para outros benefícios. Então, o que acontece? Quando você abre as portas do OpenFind, do OpenBank, o banco terá todas as informações possíveis sobre você. E aí tem um período que você vai manter ali aquele relacionamento. Isso não significa que você não irá passar por análise de crédito. Você vai passar, sim, por análise de crédito. No entanto, quando você abre as portas de uma instituição financeira para o outro, o que vai acontecer? Aquele banco vai enxergar no outro banco informações que ele não tinha baseado naquilo que você tem com eles. Então, por exemplo, você é um cliente de Santander, tem lá um cartão Black, um Visa Infinity, não paga na idade, tem empréstimo pessoal de 100 mil reais, tem um cheque especial lá de 20 mil reais, tem outras linhas de crédito disponíveis, financiamento imobiliário, de carro, entre outras linhas, só que com o Bradesco você não tem nada. Eles vão fazer o quê? Opa, no Santander ele tem tudo isso, por que aqui ele não tem nada? Vamos dar uma olhadinha direitinho na conta desse cara. Então, isso pode ser benéfico para seus clientes. Pode ser que você leve vantagem perante a isso. No entanto, se você tem problemas com o Santander, ou teve problemas com o Bradesco, e você disponibiliza informações do Santander para o Bradesco, no caso, você pode também dar um tiro no seu próprio pé. Porque o banco vai ver lá no Santander, nossa, ele está carregado, vamos cair fora desse cara, deixa ele para lá. Então, também não é legal para você isso. Então, se você tem aí uma saúde financeira tranquila, reservada, com o Santander, e quer e gostaria de apresentar essas informações para o Bradesco, pode ser que você leve benefícios com isso. Como aqui estava demonstrando, tem um cartão de crédito, quem sabe pela sua renda, tem um The Platinum Card, tem anuidade, um Visa e Fim de ser anuidade, quem sabe o Eterno, eles começam a liberar agora. Pô, ele tem lá o Santander Limited, no Santander, e não paga anuidade. Por que aqui nós não vamos mudar para ele um cartão a Eterno, né? Quem sabe isso não aconteça também, não é verdade? Está aí para vocês as novidades do Bradesco, pedindo para os seus clientes enviarem informações do Open File, é, ao Bradesco, para poder, ó, ficar de olho em você. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, vamos para os abraços, então. Matheus Oliveira, um grande abraço. William Oshel Filho, um grande abraço. Sérgio Antônio, um grande abraço. José Carlos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.